O cruzamento genético de espécies está finalmente funcionando. Eu usei DNA de lagarto para ajudar Fred a desenvolver outro membro. É um milagre. Não, é trabalho pesado e uma promessa, e um passo em direção aos testes com primatas. Acontece que ele não tem tempo para outro passinho. Passinho? Ele não pode esperar. Vai ter que esperar. A menos que queira ser a cobaia. Não é isso que estou dizendo. O que está dizendo, então? Precisa começar os testes em humanos. Agora. Eu não preciso. E não farei isso. Então ele vai morrer. Pessoas morrem. Até Norman Osborn. Nós não terminamos. Testes em humanos? Em que lugar da Terra você vai encontrar voluntários? Para quê? Até onde sabemos. É só uma vacina para a gripe. Acho que o Hospital dos Veteranos seria um ótimo lugar. Só pode estar brincando comigo. Eu acho que não. É um pouco tarde para a indignação e choque. Cerca de 15 anos. Não tenho a menor ideia do que esteja falando. Richard Parker acreditava no que dizia, mas a sua ética, doutor, é da boca pra fora. Eu não tive nada a ver com aquilo. Foi o que disse ao filho dele, Peter? Não sei do que você está falando. Não sabe ou não quer saber? Vou lembrá-lo do que aconteceu. Richard Parker disse quase a mesma coisa que você está dizendo agora. O relógio está correndo, doutor Connors. Eu... Eu não vou. Certo. A fórmula é nossa de qualquer jeito. Diga adeus ao braço com o qual tanto sonhou. Você está sendo cortado. Tire suas coisas do escritório até amanhã. Também pode perder seus brinquedos, doutor. Não é, Fred? Diga adeus ao braço. Não! 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 Emma, é o Kurt. Ele está aí? Infelizmente, não, doutor. Ele está indo de carro ao Hospital dos Veteranos do Brooklyn. Não, não, não. Ele não pode. Emma, você tem que impedi-lo. Ele... Ah, eu tentaria, mas eu nunca consigo falar com ele quando está na ponte. Pedirei para o doutor Rasa retornar a ligação assim que possível. Quero entrar na Avenida Holton, do outro lado do rio. Estou com pressa. O senhor quer que eu pegue o túnel ou a ponte? A ponte. Pegue a ponte. Tudo bem, vamos por lá. Oi, cara, você está legal aí? Você está jogado? É só... dirigir. Valeu. Tchau, tchau.